Oto Masha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Vamos dar continuidade, trocando ideia e falando um pouquinho sobre Kadechun. Hoje eu vou falar aqui sobre Lexu Rei Ogubó, aquele que vive atrás da cruz Mestre do Cemitério. Eu estava vendo ele ontem, inclusive um vídeo de um canal, onde uma pessoa dizendo que está incorporando o Exu Ogubó e tal, e a gente vê claramente que primeiro, mesmo que fosse um outro nome, um outro Exu e tal, é claro, muito óbvio a mistificação. Quem tem Exu, realmente tem Exu, como é dito, aquele que realmente tem, ele sabe quem tem e aonde tem. Se é uma incorporação verdadeira ou se é apenas uma mistificação. Independente do nível de incorporação, consciente, semiconsciente, inconsciente, ou se a pessoa é de umbanda, umbanda traçada, sei lá, ou qualquer vertente, ou qualquer tradição de que manda. Bom, existe o Orixá Ogubó e existe o Exu Ogubó, que também é conhecido como Exu Rei Ogubó. Outros conhecem como Exu da Morte e tal. Vou até deixar aqui uma, passar aqui uma, a imagem, a imagem antiga, fábrica antiga, que fabrica as imagens de Exu e de Bobogira, para os cultos daqui. E também tem muitos livros antigos, que se a pessoa for procurar conhecimento, for se aprofundar dentro do culto, a pessoa vai entender, a pessoa vai ver, a pessoa vai conseguir entender muito bem, um pouquinho sobre os reinos, sobre as tradições, sobre os Exus. E a pessoa vai ver que tem, não só o Exu Rei Ogubó, como alguns outros Exus, que não incorporam. Você pode sim oferendá-lo, você pode, como sacerdote, trabalhar com esse Exu através, de invocá-lo através do oráculo, ou através, até mesmo do seu ponto riscado, e fazer algum trabalho relacionado para esse Exu, mas ele não incorpora. Alguns Exus não incorporam, como Exu Rei não incorpora. Exu Omolú, ou Exu Rei Omolú, sendo a outra face de Exu Rei, ele também não incorpora. É simples. Muitas pessoas vão tentar debater, vir com um papinho de lorotas, sem fundamento algum, dizendo que eu incorporo sim, ele é no caminho e tal, ele me ajuda, como você está falando que ele não incorpora, ele é meu Exu. Me desculpe, é só buscar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entendimento, estudar um pouquinho. não é algo que eu estou falando aqui, que eu estou querendo impor em uma verdade. É mais antigo do que eu, é mais antigo do que muitos sacerdotes. O culto a Exu é muito antigo. como sacerdote, de que manda, independente de qual seja a tradição, entre as sete tradições antigas de que manda, você pode se aceitar esses eixos, alguns desses eixos, que não incorporam. Como o Exu Reu Amolu, e alguns outros eixos, você pode até trabalhar com eles, invocar a sua força, oferendá-lo, mas incorporá-lo. Desculpa, desculpa. Não dá. Não dá. É totalmente equívoco. É equívoco. É somente se aprofundar. Independente. O cara que incorpora o Exu Amolu, ele é da Umbanda. Ele não sei de onde. Catimbó. Sei lá. Independente de qual seja. Independente de qual seja a vertente, ou tradição, ou cultura. Independente. Não incorpora. Alguns eixos não incorporam. Eixu Rei não incorpora. Eixu Jirerê não incorpora. Eixu Rei Amolu não incorpora. Mas o Exu Rei Amolu é um ótimo Exu. Principalmente para que você souber os seus fundamentos, saber oferendá-lo. é um Exu muito bom para curar. Para curar. E alguns outros tipos de trabalhos específicos. Mas incorporar não dá. Sem chance. Muitas pessoas dizem eu incorporo o Exu Lúcifer e tal. Não incorpora. Não incorpora. Primeiro que Lux Fé Lúcifer apenas um título dado ao Deus Solar. E ao mesmo tempo ele é um título de Exu Rei. é só ter um pouquinho de coerência um pouquinho de estudo. É só isso. Somente isso. Mas as pessoas preferem brigar. Preferem se fechar na ignorância do que procurar. Não, vamos lá então. Vamos entender o fundamento. Vamos estudar para ver mesmo se é isso mesmo. Se é tal. Então se eu incorporo o Exu ou o Mulu o que eu estou incorporando? Quem está encostando ali? tudo estudando tudo procurando entender que pode chegar numa compulsão. Às vezes pode ser uma outra entidade. Às vezes pode ser seu ego. Porque as pessoas querem ter o eixo que elas querem ter. não é o eixo que está no caminho dela. É o eixo que ela quer escolher que seja. Ah, eu quero que o eixo seja esse aqui e pronto. Não é assim. As coisas não funcionam desta forma. Não é assim. É o eixo que está no seu caminho. Não o que você quer. Não é uma banca para você chegar e falar não, eu quero esse daqui. Esse daqui vai ser o eixo do meu caminho. Esse daqui essa promogia e tal. Não, não é assim. O caminho espiritual é muito mais. Vocês não têm nem ideia. Muitos nunca nem chegaram nem perto de um eixo firme do seu cavalo. Mas, infelizmente, como eu gravei até parece que eu estava já sabendo, né? Porque eu gravei um vídeo falando sobre sobre as palhaçadas. Quando você abre a plataforma do YouTube, quando é intrigas, brigas, é palhaçada, é circo. É circo e as pessoas batendo palma. Aquele monte desinformado batendo palma. em vez de buscar o entendimento, conhecimento, estudar para entender. Somente isso. Não é que ela nem impor nenhuma verdade. Como eu disse, os cultos, religiões de matriz africana, somente o culto da que manda, é muito antigo. Ninguém quer ditar regras nenhuma, mas não dá para engolir essas palhaçadas, esses silcos. Não dá. Salve Exu e vive Exu. Salve. Salve os nossos ancestrais. mas aí vão falar mas e você por que que você está se importando tanto? Isso aí é só em deixa a festa, deixa o circo. na verdade eu não deveria nem ligar e nem falar nada, mas a gente fica indignado com certas coisas. Com tanta desinformação e as pessoas tentando fazer da mentira a verdade e a verdade a mentira. querendo que você emula a seco a mentira que você vê ali o saci e fala não, existe sim. Concordo? Não posso me calar. Eu sou apenas o relator de mensageiro e não posso me calar. não posso ver ali apologia de salto alto cinderela e dizer que é que está certo que existe não posso dizer isso cada um né se a pessoa quer ter o eixo que ela quiser que ela quiser apologia da cinderela que ela quiser problema mas eu não posso dizer que isso é fato porque não é. Salve a força dos nossos ancestrais um forte e um abraço a todos. laro eixo eixo mojuba eixo koba koba eixo mo mosipa eixo jete po alu vai a eixo tchau tchau Tchau, tchau.